E aí, piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Bora ver os monte de ser hoje? Temos o autopropelido da John Deere hoje, hein? Muito top, tá muito top! E temos Lego! Temos Lego também no Farm Simulator, é... Temos alguns blocos de montar, né? Tijolos, blocos de montar, enfim, blocos de concreto que eles se encaixam, né? São de montar mesmo, você pode pegar e montar, eles encaixar e fazer vários tipos, enfim... O que a sua imaginação deixar aí, você pode estar montando com esses blocos aí, né? Muito legal! Mas antes, né? Já deixa aquele like, já se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, né? Dão aquela força lá pra nós, beleza? Então, vamos ver os mods aí! E vamos começar aqui pelo nosso autopropelido da John Deere, então, né? Ele custa R$195,00 e tem R$340,00 cavalos, isso? R$340,00 cavalos! Olha que show! Top, hein, pesada? Muito top! Pneus, laser, pneus estreitos, duplados na traseira, na frente... Pneus largos, mais largos ainda, né? E voltando aos estreitos, aí temos Michelin, estreitos, mesma coisa... Mitas e lizard. Starfire é o GPSzinho, né? Sim e não, GPSzinho. Para lamas. Sim e não. Giro. Aqui o sistema do Green Star, né? É do monitor lá dentro. Então, você quer que a telinha do monitor lá dentro, ela apareça com o sistema de pulverizador, né? Ou do espalhador de calcário. Aí você só escolhe, só vai mudar o monitorzinho lá dentro, né? A interface do monitorzinho, né? E os números, né? Não tem uma numeração, né? Você pode criar uma frota aí, tem alguns números chegando até 25, se eu não me engano. Que eu já tinha olhado, 25, exatamente, olha aí, ó. Muito show, hein, pesado? E daí, obviamente, com ele vem, então, né? O seu pulverizador, vai ficar aqui nos pulverizadores, né? Oitenta e quatro mil novecentos e noventa. Vertilizante líquido e herbicida, tá? É uma barra de trinta e seis pontos e seis metros, né? Trabalha trinta e dois quilômetros por hora. Isso aqui vai passar muito rápido. Ou vai fazer o serviço muito rápido isso aqui, hein? O tanque, ele tem capacidade de quatro mil quinhentos e quarenta e dois a quatro mil setecentos e doze, tá? Então, você pode estender ele um pouquinho aqui, ó. Muito show. Você coloca, então, aqui, se eu não me engano, é isso. Uns galãozinhos extra, né, ó. Uns galãozinhos extra, você ganha aí duzentos litros, né? Basicamente, duzentos litros, né? E o sistema de carregamento, sim e não, tá? Vou pegar ele aqui, né, pra nós experimentar já também, né? E vamos ver o outro. O sistema de espalhamento, né? O espalhador que fica aqui nos pulverizadores de fertilizante, né? Fica aqui no fim. Custa quarenta e oito mil. Tem capacidade de dezenove mil e duzentos litros. Trinta e dois metros de largura também que ele vai espalhar, né? Tem uma distância, né? Um tamanho bem bom, né? Quarenta quilômetros por hora que ele trabalha, ó. E calcário e fertilizante, né? Usa os dois. Ele vem assim. E tem uma opção apenas de cor, né? Você pode colocar aí o verde tradicional da John Deere. Vamos pegar esse aqui também, hein? Olha aí, ó. Show, né, pesada? Então, aquele negocinho do monitor, ele só muda a interface aqui desse monitorzinho de baixo, né? Muda só um pouquinho, quase nem dá pra perceber a diferença. Mas olha que show. Muito top, hein, pesada? Olha aí, a suspensão dele, hein? Mexe bem com o peso, né? Tem uma física legal, ó. Show. E vamos experimentar ele aqui, ó. Muito top, ó, pesada. Trabalha a quarenta por hora, hein? Deixa eu pegar embalo, né? Olha aí, ó. Ah, vai com uma beleza, hein, pesada, ó. Que top, pesada. É, tá, ó. Já viram, né? Fazer as curvas devagar. Já viram que tem que fazer as curvas devagar, porque, né? A física aqui, o negócio funciona, pesada. O negócio funciona aqui, ó. Curva devagar. É, não vai querer virar? Então vamos pegar o outro lá, ó. Já tinha pego aqui, né? Abastecido aqui com fertilizante. Já vamos ver esse aqui também. Eu tinha testado isso aqui. Muito legal, tá? A animação, a névoa. Vocês já vão ver, a névoa que sai aqui, né? A do pulverizador é diferente. É diferente, é bem legal. Tá? Ele tem animação, enfim, o... Eu vou mostrar as animações aqui também, ó. Aí. Então você tem... Deixa eu abrir aqui. É... Pra um lado e pro outro. Quero ver. Tá, pra cima e pra baixo é a barra que você levanta. Show. Um lado e pro outro é a porta. Do outro lado, barra. Os dois aqui, pra cima e pra baixo. É toda ela, né? Toda a barra, né? O que você vai estar trabalhando. E... Pra um lado e pro outro é os... É os eixos, né? Que você vai deixar mais largo, né? Que nesse caso, né? Já deu pra perceber que é bom deixar ele bem mais largo, né? Pra justamente não acontecer aquilo que aconteceu lá, né? De capotar na hora da curva, né? Então você já mete um pouco mais largo aqui pra não ter problema, né? Então vamos ligar ele aqui, ó. Vocês vão ver. Muito show essa névoa. Ela é diferente, ó. Olha que legal. E trabalha 32 km por hora isso aqui também, né? Olha que show essa névoa, apesada. Legal, né? Muito top. Ó, e agora com as rodas mais largas, né? Ficou mais estável, né? Muito show, verdade. Top mesmo isso aqui, hein? Nos equipamentos de silviculturas temos um trailer aqui, então, da Lizard. Pra madeiras, né? Pra toras, ó. Custa 17 mil, bem baratinho, né? Um precinho camarada comparado com o padrão do jogo aqui, né? Da Frigio, ó. Muito barato, hein? Metade do preço praticamente, né? Olha que show, hein? Muito top. Ele tem aqui então a... De configurações... Dual Bank e Quad Bank, né? Que ele só muda os ferros aqui, né? Ele não vai dar, então... Pra troncos assim tão pequenos, né? Aqui vai dar um quê? Um tronco de 6 metros, mais ou menos, aqui. Né? 5 metros, mas menos que isso não dá, né? E troncos grandes daí, né? Inteiros. Olha que show. Pneus. Telebord. Continental. Michelin. Mitas. Werdenstein. Nokia. E voltando ao Telebord. Corpo principal. Muda tudo ali o chassi. Os ferros ali em cima, então, né? Mudou os ferros. Vamos pôr um azul aqui, né? Pra destacar, ó. E mais a cor da roda também. Verdinho aqui, ó. Olha aí, ó. Não é pesado. Uma opção baratinha, hein? Veio hoje também uma opção de cultivadores, né? Um packzinho, né? Veio esses dois aqui da Tupanjac, tá? Esse aqui, 4.4 metros de largura. Trabalha 13 km por hora. Precisa de um trator de 110 cavalos e custa 8.500, né? 13 por hora. Ainda vai trabalhar menos que os padrões do jogo, né? Vai no terceiro ponto. Vamos abrir ele aqui, né? Ele vai no terceiro ponto. É simples, não tem opcional nenhum, né? É assim mesmo. É bonitinho. É uma opção barata, né? E daí tem o outro que é um pouco mais caro, né? 12 mil, mas também daí já tem 6.6 metros. E já precisa de um trator de 200 cavalos, né? Vamos ver esse aqui. 6.6. Só uma... 6 metros. Esse aqui custa 51. E esse aqui, 12, né? No caso, esses aqui seriam umas opções mais em conta, né? Pra gente ter aí de cultivador. Olha aí, ó. Legal, hein? E daí nos reboxes rebaixados, temos um packzinho da Macaulay. Veio dois aqui. Um de dois eixos e outro de três eixos, né? Um pouquinho maior. Esse aqui, então, custa 18.750. Três eixos, né? Ó, bonitinho, né? Você pode usar aí pra carregar qualquer coisa, né? De veículos, fardos, enfim, pallets aqui também, né? E o que que ele tem aqui? Design. Vai mudar, então, os adesivos. Faixa refletiva. Ó, tem várias coisinhas aqui, né? Coisa simples, né? Mas são detalhezinhos, né? Esse outro design aqui vai incluir o... O cabeçalho aqui, né? A detalhezinha aqui embaixo. Proteção, caixa de ferramenta, o que mais aqui. Botou mais um negocinho aqui atrás, aqui. Ah, sim, um... Uma continuação da rampa aqui, né? Pra ficar no nível, ó. Pra você colocar fardos, né? Carregar fardos, enfim, né? Show. Design das rampas, né? Aberto ou não, né? Aqui é os adesivos atrás da rampa. Tipo de acoplador aqui na frente, né? Tem três posições, né? Baixo, médio e alto, né? E cores. Ah, temos alguns tipos de cores. Esse amarelo aqui é as faixas refletivas, né? As faixas refletivas aqui do lado. Mais a cor da roda, que são três tons de cinza, né? De prata, ó. Show. Outro tem as mesmas configurações. Ela só é um pouquinho menor, né? Também acaba sendo um pouquinho mais barato. Doze mil e quinhentos, né? Aí é uma opçãozinha diferente pra nós aí de reboque e rebaixado, né? E o próximo mode, pesado, é o nosso Lego, né? Nossos blocos de concreto e nossos blocos de montar aí, ó. Legal, né? É interessante, mas tem que ter paciência, pesado. Beleza? Então, aqui fica assim, ó. Eu vou mostrar como que é pra vocês aqui. Já até tava tentando, né? Montar, ó. Ele vai ficar, então, decorações. O outro tem vários blocos, né, ó. Tem vários blocos. Eles encaixam perfeitamente, tá? Eles encaixam perfeitamente. Aí tem essa aqui, é base. Ó, essa aqui é a base. Ela vai ficar fixa no chão. O ruim disso aqui é você fazer esse encaixe aqui, né? Porque aqui é livre. E se você colocar meio longe demais, ele não vai encaixar as peças em cima. E se colocar muito dentro assim, ele também não vai encaixar direito. Vocês já vão perceber, tá? Aí tem essa outra aqui, que é tipo um telhado, né? Você vai colocar em cima. Esse aqui também. Esse também. E tem um outro bloco, que acredito eu que seja para finalizar, ó. Tá? Então, assim, ó. Todos os blocos você simplesmente coloca no chão. Se você tiver super força, né? Você consegue pegar, tá? Senão você vai ter que usar aí algum... Alguma ferramenta frontal aí, que tenha cinta de tensão. Para poder prender isso aqui e carregar, tá? Para poder prender e carregar. Nos consoles também tem, tá, rapazada? Nos consoles também tem algumas ferramentas frontais aí. Para carregadeira, para trator, enfim, para manipulador telescópico, que eles têm cinta de tensão. Então, eles vão poder prender nas coisas, tá, ó. Poder prender em todas as coisas, inclusive, né? Esse aqui seria um telhado, ó. Um blocão de concreto no telhado. Tudo isso aqui você consegue carregar, tá, ó. Tudo isso aqui você consegue carregar. Claro que se tiver super força, melhor ainda. Esse aqui é a base. Para colocar ela, nivela o chão, né? Para ficar no nível. Caso você for querer colocar mais desses, né? Então, coloque, nivela o chão para ficar bem certinho, tá? E essas outras são telhadas. Então, essas aqui não tem importância, né? Isso aqui você vai pegar, carregar e colocar em cima lá, ó. Daí aqui, ó. Dá para fazer quem é dos consoles. Quem é dos consoles, dá para fazer aqui, ó. Tá? Ele vai encaixando também, tá, ó. Ó. Você simplesmente vai largando eles aqui, ó. Ó. Ele já vai encaixando, tá? Ele já vai encaixando, ó. Os bloquinhos, ó. A questão é acertar ali nos buraquinhos, né? Ó, ficou... É, ó, deixei fora, ó. Ele não encaixou direito, mas, ó. Se colocar bem certinho em cima... Ó, viu? Ele encaixou, ele caiu dentro do buraquinho lá, né, ó. Vamos ver esse aqui? Não, né? Mas ele vai encaixar bem certinho, se você tiver paciência, né? Que não falei, isso aqui tem que ter paciência. Senão, não tem como, né? Ó, vamos ver esse aqui... Também não, ó. Mas o primeiro que eu coloquei em cima, encaixou bem certinho, ó. O encaixe, ele é perfeito. Só que você tem que ter paciência, né? Senão, você vai... Ó, fazendo camão, né? Caso tenha superforça. Se não tem, você vai ter que usar uma ferramenta, né, ó. Mas, que nem eu falei, isso aqui é pra quem tem paciência, é pra quem gosta. Mas é bem interessante, ó. Você vai encaixando, vai colocando, né? Uma construção, né? São tijolos, enfim, né? Tijolos, ó. Você vai encaixando. Na hora já de comprar as peças, você já coloca, né? Certinho no lugar, né? Já vai colocando, ó. Aqui eu tava tentando colocar, ó. Mas como eu não encaixei, eu coloquei certo. Eu coloquei quatro peças no chão aqui, ó. Ela não encaixou direitinho, né? E daí aqui acabou ficando muito apertado. E é por isso que ele ficou tudo desajeitado, né, ó. Aí você vai trançando, né? Pra ficar amarradinho, né, ó. Vai trançando aqui, ó. Pra ficar amarradinho. Pra não ter problema dele cair. Deve você bater e derrubar as paredes, né? Que nem tijolo, né? Aí, ó. E vai encaixando. Depois coloca o telhado. Vamos pegar um telhadinho aqui. Não, daí você vai pôr o telhado. Depois no fim da obra, né, ó. Aí você vai pôr o telhado. Você tem que colocar certo também, né? Esse aqui é pra quem tem paciência. Pra quem gosta de trabalhar no... Vamos tentar botar esse aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí em cima da minha cabeça, né? Ali, ó. Pronto. Aí, ó. Você vai encaixando. Mas é legal, ó. Bem interessante isso aqui, hein, pessoal? Muito show. Pra console fica um pouco mais difícil, né? Porque não tem super força, tudo mais, né? Mas, na hora que você vai comprando, você já vai... Se você tem paciência de ir comprando e colocando certinho, você vai conseguir montar, né? Vai conseguir montar, né? Mas, tem que ter paciência. Se não tiver, você não vai conseguir, não. Você vai se arrepender. Mas, de qualquer forma, eu achei bem interessante. É legalzinho, né? É divertido pra quem quiser brincar aí de... De construção, né? Montar, enfim. Ó, são blocos de construção, né? Blocos de construção. Muito legal, pesada. Que show. Então, esses eram os modos de hoje, né? Espero que tenham gostado, né? Espero que tenham curtido. Espero que tenham curtido em nosso conteúdo, né? Já deixa aquele like, né? Já peça aí pra dar aquela força lá pra nós, né? Dá aquele apoio lá pra nós, né? Compartilhando o vídeo, deixando o like, se inscrevendo, caso não seja inscrito, né? Beleza? Então, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!